E aí, você gosta de pipoca? Bom, esse é um alimento que agrada muito os paladares, inclusive o da Priscila. Mas a grande questão aqui é que ela nunca imaginou fazer do milho uma oportunidade de negócio. Eu trabalhava há 10 anos na mesma empresa e quando retornei da licença maternidade, fui desligada. Entrei pras estatísticas e aí tava muito, assim, chateada, né, com tudo que aconteceu e combinei com meu esposo que eu ia me dedicar à festa da minha filha, que já ia ser no começo do próximo ano, e aí ele falou ok. E quando eu encontrei a pipoca gourmet, eu me apaixonei e eu não encontrei ninguém aqui que fizesse, na região que fizesse, algo do que eu tava vendo. E aí eu falei, sabe o que eu vou tentar fazer esse trem? Fez e fez tão bem que não teve jeito, as pessoas ficaram curiosas. E depois as pessoas vieram me perguntar, Pri, eu quero essa pipoca, quem fez? Me dá o contato. E eu falei, gente, fui eu que fiz. E as pessoas, nossa, vamos, faz pra mim. Só que eu não levei muito a sério, tava focada em outras coisas, tinha feito algumas entrevistas, mas nada tava me conectando, nada tava... eu ainda tava um pouco machucada, um pouco ressabiada com tudo que tinha acontecido. Quando uma amiga, minha primeira cliente, me sacudiu e falou, eu quero aquela pipoca pra amanhã, se vira. Pronto, a partir daí vieram outras encomendas. E depois começou, uma pessoa pede, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E aí meu marido viu e falou, temos um negócio. Uma oportunidade que chegou em um ótimo momento, já que a Priscila estava com muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Vamos lá, eu fiz algumas entrevistas, tinha possibilidades no mercado, mas eu não tava totalmente atraente para o mercado, porque eu tinha acabado de ter um bebê. As pessoas acabam encontrando uma dificuldade, um preconceito que eu não entendo, porque depois que a gente vira mãe, a gente é uma outra mulher, a gente tá com muito mais força, muito mais vontade, a gente tem um motivo real para estar ali, batalhar e conquistar o nosso espaço. E olha, 75% dos trabalhadores autônomos são mulheres. E uma curiosidade é que a principal atividade escolhida por quem está começando a empreender normalmente é na área da alimentação. O dado é de uma plataforma de freelancers que também revelou que essa modalidade gerou mais de 3 bilhões de renda só no primeiro semestre de 2021. E dá só uma olhada nos principais motivos que levam essa população a aderir esse modelo. Em primeiro lugar, elas querem aumentar a renda com 54%, seguido pela busca por um horário mais flexível, versatilidade de funções, flexibilidade local e também de tarefas. É a necessidade de equilibrar a vida pessoal, profissional e familiar, o negócio, coisa que talvez ela não consiga numa empresa normal. Talvez assim como aconteceu com a Priscila, você também esteja se perguntando o que é preciso levar em consideração na hora de começar a empreender. A consultora orienta que é preciso ter um propósito. O seu propósito é exclusivo seu, que é você ama fazer, você faz bem, tem demanda. Aquilo que você ama fazer, faz bem, tem demanda. Ou seja, as pessoas procuram por isso que você ama fazer e faz bem, tem demanda. E aí você pode ser remunerada por isso? Porque o teu propósito tem que ser remunerado. Então você pode ser remunerada? Se a resposta for sim, ah, então eu estou caminhando para o meu propósito. E aí a última é, gera transformação? Isso que você faz gera transformação no outro? E olha, um ótimo exemplo desse quinto passo é o caso da Priscila, que conseguiu gerar transformação nesse período de pandemia. Sim, sim. Hoje eu fico muito, muito feliz de receber as pessoas, sabe? De receber os retornos. E a pipoca nasceu na pandemia. E as pessoas me procuravam muito e falavam assim, Pri, leva uma pipoca para minha prima, que está doente, não vou poder ver. Leva uma pipoca para minha avó, que eu não posso ver ela. E isso não tem preço. Afinal, não é só pipoca. É carinho, respeito e muito amor em forma de pipoca. E aí E aí E aí